Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago o vídeo a provar novidades de vários supermercados. Em primeiro lugar, queria só pedir imensas desculpas se ouvirem demasiado ruído de marteladas e assim de fundo. Estão a fazer obras no prédio e hoje é dia de gravações e eu não tenho outra hipótese, por isso peço imensa desculpa. Espero que não seja mesmo muito incómodo e que gostes deste vídeo. Se és novo aqui, se é muito bem-vindo ao meu canal. Espero que seja para ficar. Aqui, como podes ver, tens vídeos a provar comida, vídeos de sugestões de produtos de alimentação, favoritos para o mercado, vlogs, receitas e muito mais. Se estás a gostar e ainda não se esquecesse de subscrever então o canal e vamos ao que interessa, à prova de novidades para o mercado. Eu tenho mesmo muitas novidades, desde novidades do continente, pingo doce, lido e mercadona, claro que tem do mercadona. E eu neste vídeo vou provar a maioria, um ou outro, vou fazer uma seleção e vou fazer então em formato TikTok barra Reels. Por isso, segue-me por essas plataformas para poderes ver, mas sem dúvida que este é o grande vídeo porque eu vou provar a maioria e... Se calhar até o mais importante, se calhar até o mais importante, não é? Estou a morrer de calor com este casaco, eu não sei porque é que eu decidi pôr-me assim toda profissional. Já estou a assar! Eu não vou fazer a cerimónia e vou passar já para as novidades do mercadona. Porque eu estou curiosa. Do mercadona o que é que temos para este vídeo? Três novidades, chocolate fusion de bolachas animadas, bolachas de cream, não faço ideia que raio de bolachas são estas. Não faço mesmo ideia, que é que é a resposta isto de saber, mas estou super curiosa. E finalmente, o caju caramelizado com chocolate de leite. Mega curiosa! Uma nota, eu acho que o famoso Twix, Kinder, whatever, o que quiserem chamar de Lotus, finalmente chegou por cá. E eu fui hoje ao mercadona e não tinha lá. Se entretanto sair, vai sair o review, review em formato tiktok barra reels, porque eu tenho que experimentar. E eu mal saiba que a Marcelo estou a correr lá direitinha. Mas vamos ao que interessa, vou começar já para o caju. Eu não percebo, eu não saio em martelar há muito tempo. Ui, esperecem amêndoas. Sim, pequenina. Não me aquece, não me arrefece. Sabe a chocolate com um fruto seco pelo meio? I don't know, é docinho, é bom, mas não é algo que eu tenciono comprar mais. Prefiro chocolate. Vamos ao novo Fusion? Ah, ah, vamos lá ao novo Fusion. De bolachinhas animadas. Isto tem vários quadradinhos. Tem bolachinha pelo meio, já vos vou mostrar o interior. E não é que tem-me aquele travo, aquelas bolachas, acho que são as da Coetra, os animaizinhos ou assim. Isto é muito bom. Chegamos ao produto. Ó, eu já provei este chocolate, aquelas de chocolate, está no tiktok, esse vídeo. Eita, alta bolacha. Estão a ver? Puxa, que é o meu rabinho. Ó, vamos lá ver. Isto parece sempre pepitas de chocolate branco e chocolate normal. Normal, de leite. E desfecho toda. Oh, oh. Ah, oh. Deixa eu mostrar-vos de perto. Por favor, não desfaças. Oh. Estou escandalizada. Vamos provar. Hum. Isto é suposto... Isto é bom, mas é suposto saber a quê? Hum. Adoro o creme de dentro. São umas bolachinhas mega diferentes. Eu tenho a leve sensação que tendo aqui em casa vai ser para devorar. Eu tenho um problema sério com bolachas. Tenho. A descrição disto é bolachas com 13% de chocolate preto, 24% de recheio branco. Epá, isto não tem grandes ingredientes, tipo, tem pouquíssimos ingredientes. Tem o açúcar, logo em primeiro lugar. Farinha de trigo aos vegetais, colos, a carité, a whatever. Olha, posso pôr-se no cabelo. Vou usar. Massa de cacau, a volar. Tem volar. Cacau em pó e com redução de gordura. Oh, meu Deus. É para reduzir a gordura que tem aqui. Xarope de glucose, manteiga de cacau, emocionantes. E levadantes. Que estranho. É super estranho. Uma coisa tão... Parece tão elaborada, até tão poucos ingredientes. Mas é muito viciante. Gostei, mas não tenho muitas outras coisas aqui para provar. Agora eu vou-vos mostrar as novidades do Pingo Doce, ok? Vou-vos mostrar as novidades e o que é que eu vou provar aqui. Primeiro lugar, barrinha de proteína do Pingo Doce. Para quem não sabe, o Pingo Doce agora lançou também barrinhas de proteína. Isto agora há barrinhas de proteína. Há barrinhas de proteína. Há barrinhas de proteína por todo lado. Lembra-se de eu ter feito... De eu ter feito o vídeo do Pingo Doce. Quando eu falei de umas barrinhas proteicas, mas eram barrinhas proteicas vegan, e disse que era interessante se calhar eles fazerem uma alternativa diferente, mais rica em proteína, literalmente uma semana depois apareceu esta novidade. Claro que foi a primeira causa. Por amor de Deus, obviamente que em uma semana eles fizeram logo de imediato a barrinha de proteína. Mas temos aqui uma barrinha de proteína. Uma barrinha toda tem cerca de 196 calorias, ok? 6 gramas de lípidos co-saturados 3,4, hidratos 12 e 1,4 gramas de açúcares. 25 gramas de proteína, que parece-me bastante interessante. Vou provar aqui porque é uma novidade que merece o vídeo no YouTube. Não acho? Eu acho que sim. Eu acho que sim, minha senhora. Vamos lá. Esta é de Cookies & Cream, ou seja, dá para comparar com as do Lidl. E, continuante. Não posso dizer que tinha pecado grande fã. É super seca, super... Não, tipo, tira em conta o preço e tudo mais, mas vale ir pelas do The Way Up. Sem sombra de dúvidas. Mais novidades do Pingo Doce. Temos aqui as batatinhas de sabor a mel e mostarda. Este produto eu vou provar em formato TikTok, por isso fiquem atentos. Temos mais uma novidade, mais uma novidade do Pingo Doce. Temos, então, as famosas marinheiras, agora da marca Pingo Doce. Em termos de ingredientes, farinha de trigo, azeite virgem extra, levadura fresca, sal, chato de mal de cevada. Ah, mas este tem açúcar, que é um... Este é um tipo de açúcar. Mas vamos ver por 100 gramas. 100 gramas é só 1,6, por isso não é nada por aí além. E depois, emulsionando. Vou provar, apesar de que marinheiras não têm muito por onde falhar. Honestamente, digo eu, não sei que este seja uma valente porrada. Mas vou provar, para vos dar feedback, e assim também já ficam a conhecer esta novidade, porque poderá ser muito mais em conta do que outras marcas. Chiram bem. Estão todos. Isto barrado com queijo e compota. São mais salgadinhas. Gostei. Redição de açúcares. Esquecem-se que este ato de mal de cevada é um açúcar. O Pingo Doce, isto é, muita prova, muita comida. Temos os novos iogurtes, zero açúcares adicionados e zero gordura. Cada um tem 49 calorias apenas, tem 5,6 gramas de proteína. Já está a ganhar por aí, na minha opinião. É um iogurtesinho, zero açúcares adicionados, mas tem açúcar naturalmente presente, 6,5, ok? É naturalmente presente. É basicamente leite pasteurizado magro, leite em pó, aroma edulcorante e concentrado de minerais e fermentos lácteos, mais nada. Não é sem lactose, mas eu vou-o experimentar porque estou curiosa e eu adoro iogurtes líquidos. Apesar de não me saciar nada, porque eu sou uma pessoa muito fomeada, eu vou-o experimentar porque ainda por cima tem este sabor. Têm sabores incríveis. Fiquei muito curiosa para outros sabores, admito. Mas eu comprei este porque morango e banana não tem como falhar, não é? Eu adoro morango e banana. Ah, que bom. Eu adoro iogurtes líquidos. Sabe tão bem. Portanto, eu lá está, eu tenho que comer isto com pão, mas gosto. Gostei muito das macros, gostei muito do sabor, por isso está aprovadíssimo. Pelo que não houve, maravilha, pingo doce. Temos aqui mais uma novidade, que vou provar em formato TikTok, por isso fiquem atentos. Mas temos aqui, basicamente, umas panquecas de farinha de espelta, puré de maçã, pré-cozidas e ultracongeladas. Agora vamos a algumas novidades para o mercado do continente. E eu, eu isto tenho mesmo que provar aqui. Eu andava à espera disto há muito tempo. E eu continuava a ir ao continente, dias e dias. Mais do que uma vez por semana, literalmente. Estava sempre a deslocar-me lá à procura disto. Eu estou, eu estou mesmo feliz. E se isto for uma desilusão, com o Katana. Mas finalmente temos aqui os donuts de lótus. Eu estou muito curiosa. Eu vou já, tipo, já. Eu vou só trocar a bateria, porque isto está a pedir bateria. Se isto me acaba enquanto eu estou a provar, eu olhei. Eu nem sei o que faço. Ai, vamos então ao que interessa. Eu vou provar o que não tenho etiqueta. Porquê? Porque eu quero tirar thumbnail. Oh, dear lord. Eu adoro donuts. Só o sabor de donuts já, já por aí ganha, né? Tipo, eu não é que falo isto. Ora bem, isto tem um aspecto muito interessante. Obviamente que o creme que tem por cima não é de lótus. É um creme, deve ser um glaciar de açúcar. Mas tem bolachinhas de lótus por cima. Agora sim, espera, quando seja um fake. Cheira-me de donut, não chega a lótus, mas é normal. Tem creme de lótus pelo meio. Oh, peraí. Deixa-me-me saborear. Damn, isto foi unexpected. Eu não sabia como é que isto tinha. Oh, God. Porquê eu não deixei isto para o fim? Ai, eu até estou emocionada. Isto não é uma desilusão. Isto é mesmo bom. Ah, estou com a porra da lágrima. Eu estou com a lágrima no olho, mas... Jesus, deixem-me só mostrar-vos. Vejam só. Olhem. Olhem o creme. Oh, damn. Estou feliz. Já estou feliz. O que vier, se for bosta, para nos outra palavra, eu estou ok com isso. Próximas novidades do continente. O que é que temos aqui? Duas voláxias diferentes. Nut Milk Cookies, com recheio de creme de leite e avelãs. E Nut Shock... Nut Shock? Ah, não é diferente. Nut Shock Cookies, com recheio de creme de cacau com avelãs. Eu acho que vou gostar mais deste, por isso eu vou provar primeiro este. Ah, yeah. Wanna be my lover. É encher a mesma avelã. O que é que eu faço primeiro? Eu não vou trincar, eu vou partir porque eu quero ver como é que ela é. Quer dizer, o trincar também dá, mas assim, a primeira impressão. Epá, também se desfiz toda. É nice. É nice. Tem travesinha avelã e tal. Ok. Epá. Oh. Eu varri este ontem, tipo. Aspirei isto ontem. Claramente vou ter que aspirar novamente. Hum. Hum. Que eu já ganhei-me. Pónix. Ora, agora estamos bem, então, que eu lá ganhei uma poça. Eu estou aqui no dilema. Porquê? Isto tem, de facto, o travo avelar. Há pessoas que me disseram que foi uma desilusão. Ok, não me lembro de ninguém ter me dito que gostou. Honestamente, é mesmo isso. Tipo, não me lembro, mas... Mas, não posso dizer que sejam mágicas. Entendo quem diga que... Não é o que esperava. É, se eu digo... São... Não tenho própria minha definição. Do Continente temos, então, a barrinha para o Takeaway Up. Esta é de escota amendoim. E eu vou aguardar para que chegue a de caramelo para fazer vídeo a provar para as redes vizinhas. Vamos a um produto novidade, digamos. Para mim é uma novidade. Não sei se é uma novidade no Continente, mas são basicamente estas barrinhas à base de caju e aveia e limão. Que eu me ensinei também nesse vídeo de 10 produtos saudáveis do supermercado Continente. Oh, que fofas. Não sei se vocês fazem em casa perfeitamente. Hum, cheira a limão. Faz muito lembrar as minhas bolinhas energéticas de limão e caju. Que essas sim são muito boas. Está no meu livro. Olhem. Mega boas. Eu vou tentar criar esta receita. Fazer em casa. Fica muito mais em conta. O travo de limão com canela fica muito bom. Muito bom mesmo. Hum, hum. Adoro. Parece que vou comer uma coisa de pastel de nata. Por falar em pastel de nata, ainda não. Não tem a proteína no Continente para mim. Agora, sem ser da marca a Continente, mas vi à venda no Continente, temos esta novidade da na, da na, da na, da na, da naone. Temos mais proteína na tilha de sabor a baunilha e mais proteína na tilha de sabor a chocolate. Neste vídeo, qual é que eu vou provar? Chocolate. Por que não? Eu disse ainda mais um bocadinho de chocolate neste vídeo. Só é só mais um bocadinho. Fónix, este papelão. É que é mesmo o rijo, man. Ok, chocolate. A textura é bastante cremosa. Opa, não é bom de sabor, mas tem uma textura diferente na boca. Yeah. Honestamente, este produto, para além de ser caro e de não ser nada por ela em termos de sabor, em termos de macros, é uma vergonha comparativamente às outras outras coisas que temos no mercado. Normalmente, os pudins proteicos têm por 100 gramas, 10 gramas de proteína, dependente. 10, 9, depende do pudim. Este tem uns míseros 5. Ou seja, para dar este valor, não, Danone, grande desapontamento. Agora, vamos às novidades do supermercado Lidl. Bora, isto é um vídeo com muitas provas. Temos 3 novidades. Uma delas, muitas questões. Por que é que este produto, tipo, I don't know, se é suposto ser tipo Rafaello, mas tem decoração natalícia e só saiu agora, em Março? Quero uma explicação para isto. Segundo. Não há segundo, mas vou experimentar porque é uma novidade atual do Lidl, aparentemente. Depois, isto é um produto de Páscoa, que eu vou experimentar em vídeo nas nossas queridas redes vizinhas, ok? E, finalmente, mandaram-me este produto que eu vou experimentar aqui. Estou muito curiosa. Mas vamos começar pelos Squats, ok? Este é basicamente Squat branco com bisquitos. Tipo de bisquitos. Não é espéculos. Se não dizia. Ica, cheira doce. Parece pipoca. Ia! Sabe a pipoca do cinema? Cheira, cheira, cheira. Atenção. Saber, não sei. Cai na Rafaello. Squat branco, com coco. Dá aquele Rafaello vibes. É bom, mas... Nada que eu adoro tremendamente. É demasiado doce para mim. Agora vamos a estas bolachinhas que são basicamente a imitação das de Nutella. Já até diz como é que é suposto comer. Vejam aqui. Vocês abrem a bolacha, pegam na estrela que tem por cima, mergulham no creme. Vamos lá, Vieira! Uh! Ok. Eu acho que a forma ficou um bocado torta. Mas vamos lá. Pronto. A ideia é tirar a bolacha de cima e mergulhar... Oh! Mas é... Deixa eu mostrar-vos de perto. Vou ter que comer mais, não é? Eu não fiquei grande fã disto. Uh-uh. Esta tentativa rasca de tentar fazer Nutella foi um tiro ao lado. Lamento, Lido. Lamento. Mas não, não. Olhando aqui em minha volta, eu acho que provei tudo que é novidade. Por isso temos prova feita. Houve imensa coisa a provar neste vídeo, como vocês viram. Fiquem atentos às minhas outras redes sociais para verem os outros produtinhos que eu mostrei aqui que vou fazer vídeo para provar por lá. Se queres mais vídeos de género, deixa o teu likezinho, o teu feedback, porque eu gosto mesmo muito de saber e assim eu preparo mais vídeos assim. Se és novo por aqui e te gostaram do meu conteúdo, também subscreve. Segue-me pelo Instagram se ainda não seguiste e lá está, queres ver o meu conteúdo, tanto receitas como também estes vídeos assim a provar coisinhas, porque agora vou começar a fazer mais coisinhas assim diferentes. Espero que tenham-se divertido a ver este vídeo e vemos-nos então no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!